E aí Saudações galera do pvz2 eu sou GW meus amigos hoje eu trago para vocês a análise completa da flor coração eu sei que não estamos na semana dela tá essa é uma planta do evento de São Valentim lá do início do ano de fevereiro a gente tá aqui no início de novembro porém estamos terminando uma arena de plantas da classe de veneno e só falta a flor coração para fazer tabela de evolução dessa classe então já que estamos na semana do feijão picante uma planta da aventura que eu já fiz tabela e ninguém se importa muito então por que não fazer a tabela da flor coração então já encerrar essa classe de uma vez né então é isso que eu vou fazer tá a gente vai jogar missão épica dessa planta vou mostrar a tabela e logo depois o pvz poliglota vamos descobrir como os gringos chamam essa essa planta aí apaixonante pelo mundo ok vamos começar então com a leitura das informações lá no almanac tá algumas pessoas estão aguardando esse vídeo né principalmente para entender um pouco qual é o funcionamento da flor coração já que ela é uma planta um pouquinho diferenciada tá então olha só flor coração a mim está no nível 7 nesse nível ela custa 125 sóis tem 4 segundos de recarga 650 de resistência e aí aqui ela causa sem de dano esse dano né pessoal ele é crescente tá a cada cada projétil que ela tira o dano aumenta um pouco até atingir um limite eu vou falar disso na tabela já já ela tem um alcance em parábola só que ela não é da classe de canhão né ela é da classe de veneno com a meta em campo o dano aumenta vai de 100 para 220 e as flores coração lançam projéteis que fazem os zumbis se apaixonarem causando dano crescente quanto mais os atingem especial o dano aumenta com múltiplas flores coração a flor coração adora zumbis as outras plantas pegam no pé dela mas ela permanece firme ela curte zumbis e não precisa dar nenhuma desculpa zumbão vai gostar dessa planta aqui olha só as skins tem tem essas duas aí ó é uma planta bem bonitinha por sinal já faz um tempo que ela não aparece inclusive acho que teve a arena dela em fevereiro de 2020 acho que quando eu voltei a jogar tava justamente na arena dela né uma planta premium aí que você pode adquirir com pacotes de sementes tá só que como eu disse ela é do evento de São Valentim de fevereiro então assim que ele acontecer você pode aí pegar pacotes para ela tá vamos jogar a missão então tem seis fases lá nos arquivos do jogo nós vamos jogar seis a partir de agora tá não é uma planta lá das melhores eu vou falar um pouco mais sobre ela a partir desse exato momento vamos mandar o primeiro salve desse vídeo vídeo ele vai para o vinitronic cena salve para você amigo valeu muito obrigado por participar do vídeo e é isso para entrar aqui então e lembrando que na descrição do vídeo você encontra o link do discórdia do canal e também as informações sobre o clube de membros é muito bem a fase de esteira com a lá para o coração e a música do jogo não tá aparecendo não sei se é por causa da nova atualização talvez seja e olha só a mim já tá lançando um projeto grandão que já tá no nível 7 e aí ao longo do tempo o projeto ele causa um pouco mais de dano é só que né não é uma planta das melhores porque ela atinge somente só um zumbi por vez tá vendo uma arena onde você precisa matar os zumbis rapidamente isso daí demora muito bom e aí acaba que a galera consegue avançar bastante ainda mais se vier um zumbi muito resistente na frente ó tá vendo robô agora que começou a trincar o aqui a a parte laranja né o efeito do adubo nela faz lançar um projétil maior que causa mais dano evidentemente tá vendo a dificuldade para matar um balde aqui embaixo não tá tá aparecendo a música da fase eu acho que eu acho que a atualização saiu aí recentemente tá meio bugada ó usa aqui o adubo eu uso de novo eu não sei se a gente vai conseguir testar a menta aqui provavelmente não é muito bem e aí tá vendo que você é a música a fase inteira é uma briga que essa pinhata vem moeda alguma coisa fora para a fase 2 e o segundo salve vai para e o ram de best salve para você amigo e o ram você é o melhor melhor hein muito bom parabéns e bora próxima fase e talvez sejam todas de esteira e agora no Egito antigo é realmente tá sem música da vida moderna é bom a flor coração também consegue destruir as covas e você pode colocar aí se você quiser é uma planta assim bem simples né e lá vem o faraó já temos adubo deixa eu usar aqui ela consegue lidar aí com zumbis básicos mas aí os mais resistentes tá vendo ó faraó agora que começou a sentir o dano ali lá vem o surfista ali põe outra aqui rápido o devorador se aproximando vai explodir é vai matar antes colocar aqui para o devorador já chegou na última horda vou usar o adubo aqui tem outro chegando lá em cima e matou o devorador rápido muito bem e conseguimos também as fases aqui são tranquilas é muito estranho tá negócio de não tá com a musiquinha aí tá vendo a música aparece agora vamos para a fase 3 olha só quem vai receber o salve agora pão absoluto que isso hein esse é pão mesmo só que é de forma ou não ou é pão francês falou aí salve para você tamo junto vamos lá então agora tem o pianista olha só viemos para uma fase com plantas pré-determinadas e poções maléficas na perseguição da pene você também dificilmente vai usar essa planta mais ou menos pela pelas mesmas limitações da arena né já que ela atinge um zumbi só lá a galera costuma ter resistência elevada então vai demorar demais para por coração conseguir atingir e matar um zumbi lá é bem lenta as plantas da classe de veneno tirando a peneira judica e a soprobola infelizmente são de se lamentar aí o tiro cai no zumbi né eles fica saindo esses corações mas sinceramente acho que isso não tem muitos efeitos significativos não já estou com dois adubos na mão vamos usar aqui logo você vê que em todas as fases eles deram plantas de suporte né planta para ajudar a segurar os zumbis nozes para ajudar a proteger para atordoar justamente porque se for contar com a flucoração você vai passar perrengue aqui eu estou conseguindo que a minha está no nível 7 né recarga até aqui é uma recarga ok boa temos aí três fases já bora para a próxima número 4 olha vou mandar um salve agora para uma planta guilhotina ervilha reforçada também pedi um salve para a galera da classe dela a da surramenta salve para você guilhotina ervilha e para todo mundo aí da sua classe um abraço para vocês a próxima fase número 4 não repara que eu estou levemente resfriado o tempo mudou tá vendo não sei porque que a música sumiu aqui a gente tem troglô zumbi então tem que destruir os blocos de gelo rápido aí galera e em fevereiro assim que começar o evento são valentim eu vou fazer a tabela da outra planta que é o tamar amante tá com isso aqui a gente finalmente encerra mais uma classe já fiz tabela de todas as plantas da classe perfurante agora vamos terminar com a classe de veneno olha só que maravilha o problema é que o dano dela é crescente só que é um crescente que é bem baixo né não é lá grandes coisas também não tá vendo que parece que tá dando umas umas engasgadas eles vão ter que corrigir isso aí eu pensei que que eles tinham corrigido porque quem viu o APK lá que eu fiz teste da da pimentinha percebeu que tava cheio de bug né só que lançou com vários bugs ainda parece que tá dando umas engasgadas negócio estranho ai ai só a EA mesmo pra lançar um negócio cheio de bug vamos mandar outro salve meus amigos também vai pra uma planta a o violeta encolhedora oficial ué mas por que que ia ser o violeta agora agora não entendi salve aí pra você valeu todo de bom muito bem vamos lá na fase 5 depois eu vou fazer a extra ali que é a 6 mantenha vivas as plantas em perigo tem dinossauro e aqui tem o zumbi do som né tá vendo tá muito estranho jogar sem ouvir a música estegossauro perfugomelo chegou põe aqui no meio tá ali nossa deu uma rabada e já foi embora que tristeza hein essa fase aqui é a fase do amor né tem perfugomelo tem o zumbi do som tem tem a a a flucoração chegou outro dinossauro aqui parararam ai tá vendo a musiquinha do zumbi do som ficou coloquei no lugar errado o imã eita nós o dinossauro ali em cima tá ferrando o rolê ai deixa eu colocar aqui mais pra trás ai pode usar aqui ó faltaram só os baldes demorando pra puxar hein finalmente oi se agora vamos jogar a fase extra ali que é a número 6 tá bom que aqui na minha conta principal não aparece anúncio né bora e ai logo em seguida a gente parte pra tabela essa fase 6 aqui ela não aparece na missão épica tá porque são só 5 fases não sei porque que ela consta lá nos códigos lá vem a minha batata mina primitiva domínio 3 já consegui upar mais um nível veja a hora de ter o prazer de ver a batata mina primitiva ativar o efeito do adubo sozinho será algo bem prazeroso olha que silêncio nossa que negócio estranho brains só que no domínio 3 a chance dela ativar o efeito é muito baixa tá tá afilucoração apareceu só agora peidou ali colocar aqui em cima põe você beleza eita eita nós parece um portal da praia olha aqui também tem flucoração em todas as fileiras nossa saiu um octozumbi ali eita preula explodiu geral vamos usar aqui de novo na flucoração já que ela que é o foco aqui não tirou o polvo ali do octozumbi comeu apareceu outro portal nossa devorador não morreu que isso agora tem que morrer nossa devorador ainda está vivo tomou tomou já um baita de um dano ainda está ali até que enfim e o polvo boxeador vai ter que brilhar aqui faz assim ó acabou que matou geral ficou um monte de voador lá em cima vai passar lá nossa pelo coração é bem lerda vai batendo vai batendo isso graças ao repulho boxeador olha só pronto essa fase aqui já foi levemente mais complicada mas foi porque eu quis colocar adubo na flucoração se tivesse colocado na batata mina primitiva tinha limpado o campo com isso nós jogamos as 6 fases deixa eu só pegar aqui aquela recompensa que está ali no diário de viagem e aí a gente já vai para a tabela de evolução da flor coração só duas míseras gemas então é isso vamos lá então analisar a tabela da planta temos então a tabela são poucas informações vou passar em cada uma delas a partir de agora com vocês lembrando que se você quiser saber mais sobre a flor coração está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo o link da página dela lá na wiki a flor coração ela possui 10 níveis de evolução estão eles listados aqui com as respectivas cores do raio no pacote de sementes níveis 1 e 2 bronze 3, 4, 5, 6 prata 7, 8, 9 e 10 ouro depois a gente tem as colunas pacotes e moedas quantidade de pacotes que você precisa para colocar ela em cada um desses níveis de 0 até 1600 e quantidade de moedas que você precisa gastar para fazer isso de 0 até 100 mil no nível 10 eu sempre tenho que repetir essas informações porque vai que a pessoa está assistindo o primeiro vídeo de tabela aqui no canal então ela tem que saber do que se trata custo de sóis a flor coração no nível 1 ela custa 150 sóis tem uma redução no nível 5 aí ela vai para 125 e depois a última redução no nível 10 ela termina custando 100 sóis então se você tiver pacotes aí e puder colocar no nível 5 já vai te dar uma vantagem aqui a gente tem a recarga já é bem baixa no nível 1 apenas 5 segundos reduz meio segundo nesses intervalos indo até 3 segundos no nível 10 depois resistência que é a vida da flor coração 300 300 DPS no nível 1 aí aumenta 50 ou 100 a cada nível vai até 900 no nível 10 resistência clássica aí de muitas plantas depois a gente tem o dano tá esse daqui é o dano inicial o primeiro projétil que ela lança causa 40 DPS de dano e aí aumenta 10 ao longo da evolução valor máximo no nível 9 120 DPS minha câmera acho que ficou meio na frente aqui né mas deu para ver e aí por fim agora sim vou passar para a esquerda temos a velocidade do projétil então nos níveis 1 e 2 o tiro sai na velocidade normal a partir do nível 3 até o nível 6 tem um ganho de 1.3 vezes na velocidade a partir do nível 7 o ganho é de 1.6 vezes belezura agora tem aqui informações adicionais ela remessa corações a cada mais ou menos 3 segundos que causam 40 DPS se o alvo for um zumbi eles vão ficar encantados pelos corações aí aqui tem o aumento do dano ó o dano causado por elas aumenta 10 DPS a cada vez 5 vezes o dano máximo que pode causar é 90 DPS então o primeiro tiro né a gente acabou de ver aqui na tabela causa 40 de dano e aí ela pode aumentar esse dano 5 vezes tá então vai 50, 60, 70, 80 e 90 então 90 é o dano máximo que ela pode causar bem baixo né enfim aí aqui o efeito do adubo quando adubada a flor coração lançará grandes projéteis em todos os zumbis na tela causando 200 DPS inicialmente e aumentando 40 a cada vez que ferir o mesmo zumbi o dano máximo que pode causar é 300 DPS então também tem esse acréscimo no dano depois que você usa o efeito do adubo além disso aqui na verdade é o projétil grande né só que depois que ela lança aquele grandão ela volta a lançar o pequeno e aí se o pequeno atingir o zumbi vai ter aqui uma melhoria nele também ó se o zumbi for ferido pelo efeito do adubo ele sofrerá mais dano quando for ferido por um ataque normal que aumenta em 20 DPS a cada vez até 5 vezes então enquanto o tiro normal aumenta 10 o tiro normal pós usar o adubo vai aumentar 20 também num limite de 5 vezes beleza a flor coração é engraçado né porque já é a terceira planta que tem ali uma uma análise mais complexa né um mecanismo de funcionamento mais complexo porém são plantas que ninguém usa né aconteceu isso com a dispara-ervilha gosmenta eu acho com feijão solar também o maior complexo de entender o funcionamento e ninguém usa e aí por fim a gente tem aqui o efeito da menta quando impulsionada pela envenenamento a flor coração receberá 120 DPS adicionais em seus ataques iniciais é o único efeito e aí né agora botei minha cara na frente aí aqui a gente tem né a planta que inspirou a flor coração o nome dela traduzido é coração sangrando e você vê que bem que parece né com o coração ó bem bonitinha por sinal vamos agora para o pvz poliglota muito bem o nome da flor coração em inglês é blooming heart blooming heart blooming heart blooming heart que é coração florescendo em chinês jarro de grama de sino linh e tal pouco linh e tal tou show linh e tal tchau nossa linh e tal tou show linh e tal tou show meio ruim de falar em Em francês Coração de flor Cours en fleur Cours en fleur Nossa, olha só essa letra O ó e o é juntos Cours en fleur 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 Muito difícil Alemão Coração florescendo Blue hands hearts Blue hands Blue hands hearts Italiano Cora e in fiore Cuore e in fiore E por fim em espanhol, corazón florescente. E é isso galera. Terminamos então a análise de todas as plantas da classe de veneno. Espero que vocês tenham gostado. Caso queira dar uma olhada aí nos vídeos de análise que eu já fiz de outras plantas. A playlist está aqui na tela final. Muito obrigado galera. Tchau, tchau. Peço que se você gostou do vídeo que deixe o like. E também que se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Falou, um abraço. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.